A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disse que o resultado é o menor para o período desde 2016. Mesmo assim, os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira mostram que o rendimento médio dos trabalhadores caiu quase 10% em um ano. No trimestre encerrado em janeiro de 2021, a taxa era de 14,5%. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa observada no trimestre encerrado em janeiro deste ano ficou abaixo da observada no trimestre finalizado em outubro de 2021 em 12,1%. A população desocupada está em 12 milhões de pessoas, 6,6% abaixo do trimestre anterior e 18,3% abaixo do trimestre encerrado em janeiro de 2021. A população ocupada no país chegou a 95,4 milhões de pessoas, altas de 1,6% em relação a outubro e de 9,4% antes de janeiro de 2021. O nível da ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população com idade para trabalhar, ficou estimado em 55,3%. A maior economia da América Latina ainda tem 12 milhões de desempregados. A maior economia da América Latina ainda tem 12 milhões de pessoas, altas de 1,6% antes de janeiro de 2021. A maior economia da América Latina ainda tem 12 milhões de pessoas, altas de 1,6% antes de janeiro de 2021. A maior economia da América Latina ainda tem 12 milhões de pessoas, altas de 1,6%. O que é isso?